Nos Observatório Católico, Salve Maria Imaculada! Bom, hoje, dia 6 de fevereiro, a Santa Igreja traz a memória de São Paulo Miki e seus companheiros mártires. São Paulo Miki, um santo japonês, que deu a sua vida pela evangelização do Japão, dentro da missão jesuíta. São Paulo Miki nasceu no século XVI, na cidade de Kiyoko, em uma família católica. Ele teve essa graça de nascer em uma família católica, ser batizado, e se dedicou desde cedo à ação da igreja militante no Japão, inclusive do trabalho dos jesuítas na região de Nagasaki. Ele, que tinha uma facilidade de comunicação, porque muitos missionários que vinham da Europa para o Japão encontravam aquela barreira da língua, do idioma japonês. Muitos missionários, embora tinham estudos de latim e tudo mais, não eram preparados para pregar, para falar, para evangelizar em japonês. Mas como São Paulo Miki era nativo do Japão, ele tinha uma facilidade muito grande, inclusive porque ele conhecia os costumes daquele povo. Ele sabia como se comunicar com o povo japonês. É por isso que ele teve um sucesso formidável na sua missão. E mesmo com toda a perseguição ocorrida no Japão naquela época, ele não se amedrontou, acabou sendo preso juntamente com seus amigos de missão, seus companheiros missionários jesuítas, e não desistiu. Mesmo na prisão, ele continuou em oração pelo povo, continuou rezando, colocou inclusive a oração até mais do que a sua vida. Ele não se importava se iria viver, se iria continuar, ele entregou sua vida a Deus. Olhem só que exemplo de homem, e entrou em oração com muita fé. Ele era um grande pregador, como eu falei, São Paulo Miki, ele acolheu o exemplo de São Paulo Apóstolo, com uma dedicação, com uma disciplina formidável, conseguiu converter muitas pessoas naquele país. Em 1595, São Paulo Miki e seus companheiros foram todos crucificados, porém, dessa crucificação, nasceram mais e mais católicos, foram ser geradas mais comunidades, até os responsáveis pela crucificação de São Paulo Miki e também a crucificação de seus companheiros missionários. Eles não sabiam que, quanto mais se persegue os cristãos, mais se persegue os católicos, mais é gerado mais católicos. Mesmo na época de Roma, quando Nero soltava os leões e muitos católicos, ou queimava católicos, nasciam mais e mais, viam mais e mais cristãos ao ponto de não ter fim isso daí. Então, foram nascendo mais comunidades, inclusive na região de Nagasaki, a região mais católica do Japão, e com as missões, inclusive, de São Francisco Xavier no Japão, a Santa Igreja estimava ter convertido mais de 300 mil japoneses, para vocês terem uma ideia. São Francisco Xavier também viveu pelas missões no Oriente, chegando em 1549 na cidade de Kagoshima, se não me engano, e depois ele veio a falecer muito tempo, depois, inclusive, em uma cidade lá da China. E, mesmo com todas as perseguições, tanto na China como no Japão, a igreja foi tentando se fortalecer, tentando gerar mais comunidades, tentando gerar mais pessoas, mais conversões de almas. E, para vocês terem uma ideia, até do fruto da igreja militante no Japão, em 1927, um primeiro bispo japonês que se encontrou com o Pio XI, se não me engano, Don Iazaki, se não me engano, um nome um pouco complicado, Don Iazaki, ele entregou para o Santo Padre, dados de como estava a questão do catolicismo no Japão, ele entregou cerca de 94 mil católicos, e cerca de 63 mil, 64 mil, estavam localizados na região de Nagasaki, ou seja, a grande maioria dos católicos estava naquela região. Isso é muito triste, porque a bomba que foi jogada no Japão pelos Estados Unidos, abrangia toda aquela região, da região de Nagasaki, também, cidade de Hiroshima, Dois terços, inclusive, dos japoneses católicos foram mortos, quando os Estados Unidos foram lá e jogaram a bomba, aniquilando dois terços dos católicos. Inclusive, 19 anos, antes da explosão da bomba atômica, eram 64 mil católicos somente na região de Nagasaki. Hoje em dia, o Japão passa por uma crise muito grande, inclusive de questões de depressão e de suicídio. O Japão tem um problema muito grande e as pessoas com um vazio imenso na alma estão procurando se suicidar. E por isso que o povo japonês merece, inclusive, as nossas orações que Deus possa olhar pelo Japão, pelo seu povo, e que mais japoneses possam encontrar a fé católica e com ela a santidade. Quem sabe mais santos japoneses estarão na Santa Igreja Católica. Então, vamos rezar todos pelo clero japonês, pelos leigos no Japão, e rezar por aquele país que Deus ajude na conversão de cada vez mais o povo, que o povo possa encontrar a santidade, e também o conforto dentro do catolicismo, para retirar aquele vazio da alma. Porque o materialismo, o liberalismo, cria um vazio dentro da alma das pessoas. Por isso, nós, como os católicos aqui no Brasil, todos os católicos do mundo devem rezar por esses países, a China, Japão, Coreia do Sul, países que têm altas taxas de suicídio, uma coisa muito complicada, a depressão leva o sujeito a se suicidar. Devemos pedir cada vez mais pela conversão do povo. E aos poucos, Deus vai fazendo, e quem sabe um dia, a grande parte da população do Japão possa ser católica. Vamos pedir nas nossas preces. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, fiquem com Deus, salve Maria, se inscrevam nos nossos canais no Facebook, facebook.com.br obcatólico, e no Twitter, twitter.com.br obcatólico. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, e até breve.